Estamos a caminhar para o labirinto, algo, em Lisboa. Como é que te sentes, Ana? Excited, friend. Se ela tiver medo, ela agarra-se a mim e eu protejo-a. Depois de gritar-te que não é uma menina. Eu não tenho de ser o mais rápido, eu só tenho de ser mais rápido que ela. Se tivermos medo, é só fugir. Eu não quero fazer isto, ela está-me a obrigar. Por que? No, não. Não, não, não. Eu não quero estar. E aí, por favor. É algo assim. É algo assim. É algo assim. É algo que надо considerar, né? Não... É algo assim. 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 A CIDADE NO BRASIL